Recrutadores por todo o país já simplificam seus processos com a Cato. Agora, uma das nossas principais soluções está de cara nova. Com a pesquisa salarial da Cato, você pode acessar dados de salários e benefícios de mais de 4 mil cargos. Se você tem dúvidas de quanto pagar para um funcionário e quais qualificações esperar dele, adquira a pesquisa salarial. Além das informações de salário fixo em quartes, você também terá acesso a outras informações a respeito do cargo, como remuneração variável e composição dos benefícios. As diferentes formas de vínculo empregatício, distribuição em relação à fluência no inglês e espanhol, a formação dos profissionais que já ocupam o cargo e dados demográficos como sexo e idade. Para uma pesquisa ainda mais assertiva, acione filtros opcionais, como faixa de faturamento anual da empresa, ramo de atuação, área geral do cargo e período de atualização da pesquisa salarial. A pesquisa também pode ser feita por área. Serão fornecidas diversas áreas que se alinham com os elementos da sua pesquisa. Basta escolher a que você procura. Você pode fazer o download dos resultados referentes à sua pesquisa. Para cada cargo disponível, há uma descrição, com as principais funções e atribuições. Assim, fica fácil fazer a divulgação da vaga. E na hora da entrevista de emprego, você já sabe o que esperar de cada candidato, para negociar melhor as propostas de trabalho. Tudo isso para te ajudar a elaborar e administrar a estrutura salarial de benefícios e de remuneração variável da sua empresa. E assim, conseguir ter mais competitividade no mercado, além de atrair e reter os melhores talentos. Para saber mais, acesse www.cato.com.br barra empresas barra pesquisa traço salarial e solicite seu orçamento.